Olá, eu sou Pedro Roubê, educador de violino e viola da Fábrica de Cultura de Sapopemba. Essa videoaula é para falar sobre três grandes artistas negras que atuam no universo da música mundialmente usando o violino. A primeira delas é a norte-americana Regina Carter. Hoje ela está com 54 anos de idade e ela já atuou no mundo inteiro em turnês. A Regina Carter era ligada ao gênero do jazz, que é um estilo que nasceu nos Estados Unidos, muito paralelamente ao samba, como o samba nasceu no Brasil, né? E com uma história muito próxima do samba também, com grande influência da cultura africana. Porém, no início da carreira dela, ela ainda não estava tão ligada ao jazz. Ela começou bem pequenininha, 4, 5 anos de idade, lá em Detroit, que é a universidade que ela cresceu, e, né, fazendo parte do programa mais voltado ao que a gente chama de música clássica, música audita, ou música de concerto. E lá pela faculdade, quando ela já estava, né, levando isso bastante a sério como carreira, ela deu um olhar novo ao jazz, conheceu grandes ícones do jazz e começou a reformular a carreira dela para o jazz. E dali, dali, ela mudou para a Alemanha, fez várias turnês e acabou ficando famosa nos Estados Unidos. E desde já faz mais de 30 anos, ela já gravou inúmeros, né, trabalhos, inúmeros CDs, LPs, e então ela tem uma produção musical enorme. O jazz é muito reconhecido por ser um gênero no qual se improvisa musicalmente, né. Então você tem uma banda, uma estrutura, geralmente com baterista, com pianista, com baixista, e geralmente ela tem um cantor, né, esse cantor, né, que geralmente também improvisa. E no caso da Regina Carter, ela era, substituía, né, essa parte melódica do cantor com o violino. Então ela tocava as grandes melodias e improvisa muito em cima das grandes melodias. Existem inúmeros vídeos dela tocando em grandes festivais de jazz, desde os anos 80 até a atualidade, e hoje ela faz uma pesquisa muito grande também com a cultura musical africana, né, com grandes músicos africanos. Nossa segunda violinista é também norte-americana, Thay Murray. É uma violinista de 39 anos que está ligada, né, à música, como eu falei, à música clássica, à música de concerto. Ela tem se apresentado em inúmeras salas no mundo inteiro, né, e a crítica já escreveu como alguém que tem uma técnica infalível. Thay Murray começou bem cedo também, com 4 anos de idade, na cidade de Chicago, e logo criança, ela se destacou muito já se apresentando em grandes performances, logo aos 8, 9 anos de idade. E desde então ela viajou o mundo. Ela ganhou vários prêmios nos Estados Unidos e fora, e já gravou alguns trabalhos também. E algo muito legal na Thay Murray é que ela esteve no Brasil recentemente para participar de um festival que andou acontecendo aqui na cidade de São Paulo, que é o Festival Ilumina, e é lá onde ela deu aula para inúmeros jovens brasileiros. E a terceira artista que eu trago hoje é a violinista Exynima, que também é norte-americana, ela tem 30 anos, ela nasceu na região lá da Nebraska, e ela tem uma carreira que também começou muito cedo, por volta dos 3, 4 anos de idade, também voltada para música clássica, música de concerto, mas que em algum momento, quando ela esteve na faculdade, ela começou a também se aventurar em outros gêneros. E ela se envolveu especialmente com hip-hop, trap, e gêneros que são parte da cultura pop americana. E a partir daí ela começou a tentar fazer algumas fusões, ou seja, misturar esses gêneros. E a partir de 2016, 2017, ela começou a ficar famosa no Instagram, no Twitter e no YouTube, com vídeos que ela mesma produzia. E até quando ela participou de um evento com a Beyoncé, né, num grande festival, e fez parte de um álbum dela, isso fez com que a Exynima ficasse famosa nos Estados Unidos. E depois disso, ela acabou compondo e produzindo uma obra muito interessante, que ela mistura, ela faz essa fusão da música clássica com hip-hop, que chama Classical Bay. E além de violinista, ela também tem sido compositora de trilhas e educadora. Foram três grandes violinistas, de três gêneros diferentes. Ouçam no YouTube os inúmeros vídeos que elas têm. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.